Cultura Geral. Apoio. UNI-BH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral todos os dias aqui na Turquia Banqueta, a gente tratando de assuntos pertinentes à sociedade brasileira. A gente conhece a plataforma agora pelo Skype, ao vivo, não só para Nova Lima, para Minas Gerais, para todo o Brasil. Um programa que tem trazido essa novidade e a informação de qualidade para todos nós, para todos vocês, para a sociedade brasileira. Hoje a gente vai tratar das responsabilidades médicas e também municipais dos gestores, dos entes públicos também. A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a população também, nessa forma cultural, de entender as informações que são passadas pelo poder público, que são informações sociais. A gente precisa estar muito atento no que está acontecendo, estar muito ligado nisso tudo, porque o que vem por aí, se a gente não conseguir realizar aquilo que o poder público tem feito, e o poder público que tem muita responsabilidade, tá, gente? O que tem proposto, nós vamos sofrer na pele, de fato, aquilo que a gente não precisaria sofrer. Eu já fiz o programa semana passada aqui com o doutor Daniel Serqueira, direto de Washington, fiz o programa com a doutora Bruna, direto da Itália, em Milão, no furo, no olho do furacão, onde morreram 4 mil pessoas, né, na cidade de Milão. Então, os relatos são, assim, estarrecedores, né? E a gente precisa, culturalmente, compreender tudo isso, porque a gente tem um passo na frente dessa turma toda. O poder público tem feito o seu papel, principalmente Nova Leme e Belo Horizonte, e a gente está percebendo isso, e o poder público está voando, mas as pessoas precisam colaborar. Para trocar ideia, falar desse assunto hoje, que é um assunto muito sério, não vai ter muita risada nem nada, a gente vai conversar aqui de forma séria e sisuda. Está aqui a doutora Daniela Jones, seja muito bem-vinda, minha professora, minha querida amiga, é um prazer te receber e tratar desse assunto num momento tão importante da sociedade mundial, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Tá, eu agradeço o convite, Ederson, e fico muito feliz de poder esclarecer, né, e bater em alguns pontos aqui, para a sociedade, para os profissionais da área da saúde que, né, estiverem nos assistindo aqui, que isso é muito importante, para que a consciência seja de todos. Realmente é um... Vou passar o máximo de informação, de forma que todos aqui possam entender, né, a questão de fundo, que exige, sim, uma responsabilidade do poder público muito grande, dos agentes públicos e dos profissionais da área da saúde que estão, inclusive, lá na linha de frente, pela gente nesse momento. Então, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. E cumprimento o doutor Jean também, né, pela participação aqui nesse programa. Jean, seja muito bem-vindo, pela primeira vez no Cultura Geral. Eu sei que é muito desafiador, mas eu acho que a gente precisa tratar desse assunto e tem que ser cansativo mesmo, né, e eu sei que o trabalho está sendo incansável do gabinete de crise, e trabalho secretário do gabinete de crise, da prefeitura, e eu tenho falado isso há muitos dias, que é uma prefeitura que merece todo o respeito pela responsabilidade que está tendo com as pessoas, pelo menos no que tange a ela, no que ela pode agir, ela está agindo e agindo muito forte, eu acho que isso é muito salutar. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Boa noite, boa noite. Vou te chamar de Betão mesmo, porque é um amigo que todo mundo conhece como Betão. O Ederson, as pessoas dizem, vai até saber quem é, né, doutor? Mas é também a doutora Daniela, e todos os nossos telespectadores, né, seu programa aí que é um sucesso e de audiência, eu já assisti algumas vezes, e esse momento agora, a gente não pode deixar, né, de vir a público sempre que possível, sempre requisitado, a esclarecer para a população, né, o momento que a gente está passando. Lógico que nós que estamos à frente, nós temos obrigação de ter mais informação, nós temos obrigação de repassá-las com transparência e sem terrorismo, sem alarmismo. Às vezes a gente ouve muitas pessoas, poxa, não tem notícia boa? Olha, a melhor notícia que nós podemos ter e podemos passar é que a população está fazendo a sua parte. É o que a gente gostaria muito de estar passando como notícia boa, porque isso é o principal soldado da guerra, é a população. E, graças a Deus, em Nova Lima, nós não tivemos nenhuma morte confirmada ainda. É o que você disse no início aqui, Betão, é que está na mão de cada um, a gente depende das pessoas, eu estou até me... Durante a nossa conversa, vai fluir isso aqui, mas na mensagem inicial, e vai ser mensagem durante o programa, e o final também, é que neste momento, a arma é o isolamento social, a conscientização das pessoas, não adianta o poder público publicar decretos se a população não cumpre. Então, o que nós podemos sempre debater e sempre provar, isso não é o Jean, secretário de administração, coordenador do gabinete de crise, que está dizendo, são os técnicos da saúde do mundo. Aqui em Nova Lima, nós temos o doutor Guenael, que é um infectologista muito competente, já esteve no TV Banqueta por várias vezes, é também da Polícia Militar, e ele tem sido enfático em dizer o seguinte, olha, nós temos que achatar a curva, e para achatar a curva, é o isolamento social, lógico, agora, além das medidas, né, de higienização, e, como a partir de manhã, é obrigatório em Nova Lima o uso de máscaras, em especial, falando de máscara caseira, que isso aí qualquer um pode fabricar a sua. Então, muito obrigado, vamos em frente. Doutor Daniel, vou começar com você. Como é que a gente pode entender esse processo, esse momento que a gente está vivendo, e, obviamente, você como professora de processo também, pode nos orientar com relação à responsabilidade. A gente tem um exército lutando pela gente, que são os médicos, a gente tem que tirar, fazer esse programa, quero fazer em homenagem a todos os funcionários, a toda a equipe de saúde, não só de Nova Lima, mas do Brasil inteiro, né, que está se preparando da forma que dá para uma guerra que está só começando, né. Então, como é que a gente pode imaginar, agora, nesse primeiro momento, a responsabilização das instituições médicas nesse momento que a gente está passando por essa crise. Então, ela vem como um alarme, mas um alarme que vai soar muito forte, muito alto, daqui a pouquinho. Bom, antes, só para responder especificamente a pergunta, eu queria só contextualizar um dado importante, que é um dado estatístico, no Brasil inteiro, e aí, em Belo Horizonte estão incluídos, o fato primeiro, né, não há número suficiente de exames para o teste da Covid-19. Então, isso é um dado importantíssimo, porque tudo que sai na imprensa, todos os casos que são notificados, esses casos são testados, mas ainda há um número muito grande de subnotificação, porque como que os hospitais estão lidando com essa realidade hoje? O poder público, não existe número suficiente para toda a população. Doutor, né, me corrija até se eu estiver errado, doutor Jean. Não existe teste suficiente para a população. Portanto, as pessoas, praticamente os que estão internados, é que estão sendo feitos esses exames. Muitos óbitos estão ocorrendo, e às vezes fala-se em Covid-19, ou não se tem certeza, os que são testados realmente se sabem, mas há casos, né, o que se vê aí, às vezes, noticiando aí, é que há médicos lavrando óbito sem o resultado da Covid, então, atente-se, né, o médico, inclusive, entrando até na responsabilidade, ele só pode atestar isso se ele tiver certeza, agora, se não foi, a pessoa veio a óbito, e não for fazer aquele exame para ver se ela testou, coloca, suspeita, Covid-19. Faz uma diferença imensa para dados estatísticos, inclusive, para ferir óbitos, e mais, porque isso dá uma descredibilidade muito grande para a população, a população acha que o número de óbitos está baixo ainda. As pessoas vêm noticiando, mas vendo toda essa medida de isolamento social, e acham que ainda, né, não está ocorrendo igual nos outros países, mas lembrem-se, não há número de exames suficientes para a população, então, a subnotificação de casos é imensa. Portanto, e outra, no isolamento social, as pessoas podem já estar contaminadas e estar assintomáticas, e isso faz com que a medida profilática seja, continue em casa, pelo menos você não vai contaminar outra pessoa, né, várias instituições, a própria CRM, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, tem orientado, sugerido, não é uma restrição absoluta, de que consultas e tratamentos eletivos sejam postergados, e aí, depois a gente vai entrar nesse assunto, a telemedicina foi autorizada nesse momento num caráter excepcional para que o paciente que está com sintomas parecidos com o da COVID, não vá desnecessariamente a um pronto atendimento, a um hospital, porque nesse momento agora nós precisamos criar uma estrutura para os atendimentos e tratar aquelas pessoas que já estão doentes. Então, adentrando agora no ponto específico da responsabilidade civil, nós precisamos entender então esse contexto de que nós não temos os casos totalmente, nós não sabemos realmente quantas pessoas estão com a COVID-19, nós sabemos aqueles que são testados, e aí eu já te falo que vários outros saem do hospital sem fazer o exame, tá? A responsabilidade, primeiramente, do médico, via de regra, ela é subjetiva. A gente fala que o médico, ele responde ou pela culpa, conduta seja negligente, imperita ou imprudente, no agir ou deixar de agir, o médico, ele é obrigado a tratar todos os pacientes. Então, só que o médico que atua no poder público ou está atuando pelo SUS, ou o médico o servidor público, ele tem uma responsabilidade objetiva, porque ele é um agente público, ele está agindo em nome do Estado. Então, o que é a responsabilidade objetiva? Ele não precisa de comprovar a culpa, basta o dano, né? E aquele nexo de causalidade. Então, veja, olha a situação que nós vamos chegar de responsabilidade. O médico que está lá se colocando na linha de frente, muitos ainda denunciando falta de EPI, equipamentos precários para trabalhar, e digo, não só médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, porque a gente tem que ressaltar a importância de todos os profissionais na área da saúde que estão atendendo, não só os médicos, mas todos esses profissionais que estão lá na linha de frente e não estão tendo o equipamento adequado e mesmo assim incorrem no risco que nem a culpa precisa ser provada. Então, amanhã o paciente veio a óbito, uma eventual responsabilidade civil pode ser imputada a ele sem nem comprovar a culpa. E quem vai responder por isso é o poder público. Então, a gente tem que pensar que cenário é esse que a gente vai ver amanhã também, porque existe um cenário hoje, durante a pandemia, vai existir um cenário amanhã pós-COVID-19, com vários aspectos, inclusive no judiciário. Nós vamos judicializar todo mundo que morreu porque não vai fazer exame em todo mundo que morrer também. A gente não pode esquecer dos casos que as pessoas vão morrer por outros motivos ou outras doenças. Antes de começar aqui, nós conversávamos, doutor Jean, falava exatamente dos pacientes silicoides, que aí existe muito na região, em razão das mineradoras. nós estamos entrando realmente num período mais frio agora, em que doenças respiratórias são mais propensas. Então, isso é um dado significativo. Ficou doente, não é para sair correndo e ir para o hospital. Então, você vai se atender. Você vai buscar um médico, e aí, como você vai buscar um médico se a maioria não está abrindo consultório, se a maioria não está, ou hospitais particulares não estão fazendo consultas eletivas? Você vai buscar por hora pela telemedicina, que tem ajudado muito subsidiariamente. E, claro, o médico, com toda a cautela possível, dentro do que ele consegue fazer um diagnóstico, vendo o paciente, que seja por uma tela, pelo celular, tirando uma foto, o que ele entender realmente que ele consegue diagnosticar, o importante é evitar que esse paciente vá desnecessariamente a um pronto atendimento e corra o risco de se contaminar e contaminar as demais pessoas. Então, a responsabilidade também do Estado, e aqui eu estou falando do agente público como um todo, ela é objetiva, portanto, não precisa da comprovação de culpa. Qualquer dano corroborado com o nexo de causalidade pode responsabilizar, no caso, o município pelo óbito das pessoas, isso é muito grave. Portanto, todas as condições necessárias para o atendimento, a sociedade faz parte dessa contribuição também, de ir no hospital apenas realmente quando houver os sintomas da COVID, essa tem sido orientação, mas a gente lembrando que essas pessoas também são pacientes que precisam ser tratadas pelo sistema, elas não podem ser alijadas do sistema nesse momento. E aí, só diferenciando, então, o médico que trabalha, o médico particular, ele responde subjetivamente, por culpa, dolo, dolo, perdão, é negligência, imperícia ou imprudência no agir, ou excesso de zelo, ou omissão, administrar o medicamento, tá? Ou até um excesso de, ou não é a área de especialidade dele, quer dizer, o médico é cardiologista, aí vem uma pessoa com problema respiratório, ele vai lá e clinica, né? Ele não é especialidade, então, ele tem o dever de oficiar o médico daquela especialidade, sob pena de incorrer na imperícia. agora, o médico que presta atendimento pelo SUS, tá? E o servidor médico, o servidor público, e aí eu tô também falando médicos, mas são todos profissionais da área da saúde, o enfermeiro, técnico de cardiologia, o dentista, o fisioterapeuta, todos eles respondem objetivamente, assim como os hospitais públicos. Então, isso é muito importante, ter essa dimensão, inclusive, em repercussão geral, o STF agora, na tese 940, bateu nessa tecla, né? Amanhã, qualquer dano que ocorrer, a pessoa, ela tem que se dirigir contra o poder público, e cabe ainda ao poder público se dirigir, né? Se for constatado a indenização, a reparação do dano para o paciente, o poder público, no caso, o ente, o município, o hospital público, ele pode entrar regressamente contra o médico, ou seja, ele pode aí, depois, ir na individualidade do profissional da área da saúde. Então, a gente tem que pensar também, nesse momento, a que a nossa legislação também, ela não é tão benéfica assim para esses profissionais que estão lá na linha de frente, né? Ela deixa eles, de certa forma, muito expostos. Por que que eu fiz esse programa com você e com o gestor do gabinete de crise? Para as pessoas entenderem, viu, Gênero? A responsabilidade que está nas suas mãos, na mão do gestor do gabinete de crise, porque ele, o nome gabinete de crise não é criado do nada, não criou do ovo lá o nome, atirou de sovaca, gabinete de crise. É porque ele está todo, todo o sistema está na mão dele, do motorista que está trabalhando, do enfermeiro, do faxineiro, do médico, está todo mundo na mão do gabinete de crise. O Jean, ouvindo tudo isso aí, você obviamente já sabe disso, mas a gente pensar que a população hoje, por exemplo, eu andei na rua, você tem andado nas ruas, eu tenho visto as suas postagens, às vezes, a rua tem um movimento significativo de pessoas com mais idade e tal. A responsabilidade das famílias, e aí já falando de poder público mesmo, de orientar, não deixar essas pessoas saírem de casa, essas pessoas entenderam que elas não podem sair de casa, o desafio está muito grande, Jean, como é que está sendo trabalhar tudo isso e trabalhar com essa sensibilidade, com essa clareza, e às vezes a dureza também, porque você não está lidando só com uma coisa específica, você tem que lidar com essas pessoas que não podem sair de casa, pensar no silicótico, pensar no hospital que está com pouquíssima estrutura, pensar nos comerciantes, pensar num monte de coisa que está à sua volta. É, exatamente. São várias situações, nós temos que contextualizar algumas aqui. Volto a pedir às pessoas, até implorar para as pessoas, como eu tenho dito aí, que eles, cada um de nós, somos os verdadeiros soldados dessa guerra. Por que eu digo soldado? É uma guerra mesmo, uma guerra com o inimigo invisível, mas ele está aí em todos os lados. nós vamos primeiro dizer o seguinte, as pessoas nas ruas. Se você, visivelmente, não tem estatística disso aqui, mas desde aquele pronunciamento do presidente em cadeia nacional, encorajou as pessoas a saírem para as ruas. Então, assim, veio agora, a gente tem visto aí supermercados, bancos, casas latéricas, lugares que estão, tem gerado aglomeração. A guarda municipal, os fiscais que estão trabalhando integrado no gabinete de crise, eu trouxe toda a fiscalização para o gabinete de crise, passei para o Cristiano, que é o nosso secretário de fazenda, justamente para ter uma fiscalização única, uma comunicação única. E o que acontece? Eles passam, orientam, tem resistência, mas a gente acaba conseguindo ali organizar aquela fila, passa daqui 20, 30 minutos, são outras pessoas e já está tudo novamente de forma errada. Então, esse decreto que foi publicado ontem, ele estabelece que os empresários, tanto as instituições financeiras, quanto as empresas, os comércios, é de responsabilidade deles a organização dessas filas, tanto interna quanto externa, bem como os protocolos também. O que eu queria deixar claro, como a doutora bem disse, toda a nossa responsabilidade é bem objetiva. Mas, assim, é impossível, é impossível a gente combater esse inimigo sem a participação e a conscientização das pessoas. A comunicação da prefeitura, ela tem feito tudo que é possível em termos de comunicação, é feito. Tem outdoor, tem faixa, tem carro de som, publicações na rede social diariamente, estamos participando de todos os programas, tudo que é chamar, tudo que é requisitar da prefeitura se faz presente. estamos fazendo também, abrimos lá o CACOR recentemente, agora, de 1º de abril, que é o Centro de Especialidade de Atendimento ao Coronavírus. Nós estamos pulverizando as ruas, fomos pioneiros em Minas Gerais nessa pulverização, que é o quartenado de amônia com água sanitária, que mata o vírus, mas, ou seja, com tudo isso que nós estamos fazendo, preocupa muito, mas muito mesmo, essas pessoas na rua. Agora, nesse decreto também, nós fechamos, proibimos as pessoas frequentarem as praças, locais de caminhada, os parques já estavam fechados, mas tinha vários lugares, como a própria banqueta aqui em Nova Lima, que é o espaço para caminhada, inicialmente nós fizemos essa vedação via decreto, mas se não tiver, se as pessoas não tiveram a consciência e deixarem de praticar a atividade física nesses lugares que estão gerando, tem gerado aglomeração, como o espação da Globode ali também, as próprias praças, nós vamos ter que fechar, literalmente fechar mesmo, colocar gradil, fechar, isolar, para que as pessoas não frequentem. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou da área da saúde, como todos sabem, mas a minha conversa, todos os dias, no gabinete de crise, nós temos conversado com todos os técnicos da Secretaria de Saúde, não só a nível municipal, como a nível da Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde também, a nível de Brasília. Qual que é o nosso desafio? O que foi dito, o que tem dito, sido falado aí amplamente pela imprensa aí, nós temos que achatar essa curva. Nova Lima é uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. Proporcionalmente ao número de habitantes, nós temos, mesmo sendo pouco testado, como a doutora disse, não tem teste suficiente para um décimo da nossa população, mesmo sendo pouco testado, nós somos a cidade que tem o maior número de casos confirmados. Além das particularidades, como eu citei aqui o exemplo dos silicóticos. Estamos entrando no período de inverno, que compreende agora maio, junho e julho. nós é impossível ter, falarmos, vendermos aqui que teremos estrutura próximo do necessário, porque além de ser uma estrutura, tem que ser uma estrutura muito grande, não existe equipamentos no mercado. EPIs que nós estamos buscando no mercado aí, nós não estamos achando no mercado. Nós não estamos, quando acha algum fornecedor, entrega picado os que estavam licitados. Falam que não tem, alegam que não tem, tem fornecido muito pouco. O fato é, é que, de toda forma, nós só temos uma chance de sairmos vencedor desse combate, dessa guerra. É que, de fato, a população entenda o papel dela, utilize as máscaras, só saia na rua em último caso, que possa, de fato, as pessoas que são do grupo de risco, ficar no isolamento social, como a doutora disse, pode alguém dentro da família estar infectado? Pode. Porém, ele não vai transmitir com outro. Nós temos que, nesse momento, falar o seguinte, opa, peraí, vamos ter, ao invés de ter em 60 dias, centenas, milhares de pessoas infectadas, que a gente possa, se isso vier a acontecer, ao longo de seis, sete, oito meses. Então, Betão, o que eu digo para vocês, a doutora que está participando conosco, quem está nos assistindo, é que nos ajude. É impossível, volto a dizer, seria vender algo que ficaríamos aqui, seria assistir um filme, País das Maravilhas, ou seja, algo que não vai ser possível. Não vai ser possível, não é possível o poder público atender da forma que deveria ser atendida a população, caso o pico aconteça de uma vez só. Só para vocês terem uma ideia, as UBS já pararam de fazer atendimento eletivo, já tem um tempo já, deve ter próximo de um mês ou quase isso. Justamente porque as UBS estão abertas para atender as pessoas que têm algum sintoma, não só de covid, ou de outro sintoma, para evitar que essas pessoas se desloquem até os hospitais, que elas estejam mais próximas de casa. Lançamos também o Alô Saúde, que é um atendimento, uma telemedicina, digamos assim, onde a pessoa liga, vai ter um especialista da área de saúde lá, que vai fazer o atendimento prévio, caso seja necessário, vai ter o médico lá também para que possa ser atendido e tudo a fim de evitar que a pessoa saia na rua. Mas de nada adianta se a pessoa tem que receber um, tem que resolver alguma coisa que pode ser resolvida pela internet, pode ser resolvida com a ajuda de alguém, a pessoa ir para uma fila da casa lotérica, ir para a fila de um banco, no próprio supermercado, ou seja, nós temos que nos conscientizar. Eu estou sendo até muito repetitivo, eu entendo isso, que eu reconheço que estou sendo repetitivo, mas é o que, em todas as conversas que nós temos, é o que nos resta neste momento é implorar que a população entenda que o isolamento social não é uma férias, não é algo que a pessoa pode sair para a rua para fazer caminhada, para passear de bicicleta com o filho, não é algo que a pessoa pode fazer levando a família inteira para fazer compras. Tem, no caso, eu estive no supermercado BH na quinta-feira passada, conversando com o gerente do supermercado BH próximo do bolso de ombreiro, ele me disse, olha, em média, uma família vai fazer compra com quatro pessoas. Poxa, vai uma, por que quatro pessoas da mesma família fazer compra? então, assim, isso é muito e praticamente é de maior importância de todo o cenário, é cada um de nós que estamos vivendo isso. Eu tenho dito que, será que nós vamos ter que trocar número, estatística, por nomes de vítimas fatal para poder, a gente poder entender o que é esse vírus? Falar, olha, não é mais número, é o João, meu vizinho, é o Pedro, meu parente, é o fulano de tal, o parente de fulano de tal, nós vamos ter que começar a trocar nomes porque isso já aconteceu nesses países todos que você mesmo citou aqui, Betão. Quantas mortes já aconteceram? Aqui, né, nós estamos com mais de mil mortes já no nosso país aqui e vamos entrar no período de inverno agora, como disse, o pico ainda não veio. Será que vai ser diferente aqui se a gente continuar dessa forma? Ônibus lotados, hoje mesmo eu tive uma reunião com o proprietário da empresa Via Ouro, que é o transporte urbano, né, que é o de responsabilidade do município, desigindo dele, falando, olha, você no horário de pico que seu ônibus ande com duas ou três pessoas, agora, você não pode, não tem como reduzir no horário de pico quantidade de ônibus porque nós, no decreto estabelece que só pode ser utilizado 50% das vagas sentadas, né, capacidade total do ônibus. Se o ônibus tem 38 lugares, ele pode andar com 19 passageiros para que não tenha o passageiro sentado um do lado do outro. Agora, o que nós podemos fazer, o que está nas nossas mãos, estamos fazendo e estamos exigindo. E os comércios que tiverem funcionando, nós não temos fiscalização para olhar 100% de forma bem eficiente, mas, assim, os comércios que não tiverem respeitando o decreto terão seus alvarás caçados. isso aí, o que nos resta é partir para isso agora, falar assim, olha, vamos aplicar a legislação, vamos, o decreto tem força de lei, né, nós estamos num momento de emergência, tem um decreto emergencial, então, assim, volto a dizer, vamos junto, gente, isso vai passar, né, a notícia boa é que se a gente unir, quanto mais a gente cumprir as determinações agora das autoridades da saúde, da vigilância sanitária, mais rápido isso vai passar e menos dor nós geramos sentir, iremos minimizar tudo. Então, Betão, basicamente é isso. Ô, doutora Daniela, Daniela, é o seguinte, eu queria fazer um paralelo cultural. Como é difícil para a gente, nós que não temos esse ato, essa disciplina, né, de não só de obedecer determinados comandos, tanto é que a nossa legislação tem um monte de leis que não são cumpridas, né, mas também nessa coisa cultural da gente não entender que é necessário, muitas pessoas fazem um paralelo com o Japão, é até cruel fazer um paralelo com o Japão, porque no Japão as pessoas já nascem, já são formadas para entrar dentro de casa, deixar o sapato na rua, deixar a roupa do lado de fora, usar máscara em todos os lugares, eu vi a seleção do Japão jogando que a torcida chegou, ela já chega e já chega com máscara, com blusa até embaixo, em cima, já tem essa cultura, esse ato, né? Como é que a gente trabalha isso, Dani? Eu acho que, assim, talvez eu tenha colocado no aparelho, mas eu sei que está mexendo com o direito médico há muito tempo, está envolvido nisso tudo, existe uma solução para que nós possamos, por exemplo, ajudar o poder público e nessa hora não existe um poder maior do que o outro, todos nós estamos no mesmo barco, nós estamos com o mesmo poder de decisão, né? Como que a gente faz com isso e como é que a gente pode trabalhar isso para ajudar o poder público a fazer realizar aquilo que não precisava nem de lei, nem precisava só de bom senso? É, a gente precisa de entender, primeiro, igual eu falei, esse cenário que a gente está vivendo, é ficar agora, só se perguntando, né? Ah, o poder público, ele não vai me dar o que ele já tinha que dar? Ah, isso aí todo mundo sabe, realmente, a administração pública já não dava conta antes, agora com esse colapso vai ser muito pior, eu acho que está nítido para as pessoas, então não adianta também jogar só a responsabilidade no poder público, inclusive em termos de judiciário, judicializar todas as questões nesse período, né? Quando a gente reflete aqui relações de trabalho, né? de contrato de trabalho, EPI, uma série de outras questões que vêm sendo colocadas, redução, eventual redução de aluguel, enfim, todas essas questões que, óbvio, né? Tem que ser conversadas nesse momento, as pessoas têm que ter um entendimento de que a gente está vivendo num período excepcional, e acima de tudo, é nosso papel também, né? Nós que fazemos parte da sociedade, colaborar com isso, porque esse colapso na saúde, na economia, todas essas previsões, né? Catastróficas que estão por aí, se a gente não ajudar, vai ser pior. Então, quando, por exemplo, o município, ele adota uma medida, igual Nova Lima, Belo Horizonte também vai adotar a partir do dia 17, o uso obrigatório de máscaras, isso não é para encorajar o cidadão a sair de casa porque ele está protegido, isso é uma medida profilática para que caso ele tenha que sair, aí sim, ele saia com a máscara, mas caso ele tenha que sair, e aí nós estamos falando de pessoas que precisam de trabalhar e que não, né? Que exerçam determinadas atividades que precisam de sair de casa, não é chegar numa live de um sertanejo e fazer todo mundo uma festa em casa e reunir, né? Igual, já me perguntam, os meus alunos me perguntaram, o que que é? Quantas pessoas são uma aglomeração? Eu falei, bom, ótima pergunta, depende do espaço que você está ocupando, né? Se você pegar sua família inteira e enfiar dentro da sua casa, eu já entendo que é aglomeração e outra, de onde que cada indivíduo está saindo, né? Ele usou o transporte público, ele veio da casa dele, e se ele for um assintomático e passar para você? Então, assim, não adianta chegar nesse período, como o próprio, né? O secretário falou muito bem, esse período não é férias, então as pessoas, o isolamento social, não é para a Páscoa, gente, todo mundo tem, todo mundo está vivendo um período crítico, mas não é para chegar na Páscoa e fazer confraternização com todo mundo, não? Porque isso aí, não é porque o seu familiar, ele muito bem disse, eu tenho uma amiga farmacêutica que fala isso, fez pesquisa muitos anos, ela fala, estatística não tem nome, porque se tivesse nome, nós iríamos entender. Quando saiu a primeira estatística que em Minas Gerais tinha 80 casos notificados, na primeira semana, eu falei assim, eu não tenho 80 pessoas na minha família para perder, eu não tenho. Então, quando as pessoas colocaram aquilo, mas só 80 em Minas Gerais, do tamanho que é Minas Gerais, o contingente populacional, só 80 casos, não tem, a curva nem está subindo, nós estamos preservando o isolamento, mas olha, a questão toda é essa, estatística, subnotificação, pessoas assintomáticas, então, na verdade, naquela época, já não eram 80 casos, eram muito mais casos. Então, eu penso assim, a população, ela tem que entender esse momento, claro que a questão econômica, ela pesa, ninguém está falando isso, que não pesa, claro, mas, a gente tem que ponderar nesse momento, qual a vertente que a gente vai atacar, como política pública, né, inclusive, a economia, ela não é um direito fundamental, igual a saúde, de a vida na Constituição, mas, a livre iniciativa, a liberdade econômica, todos eles são princípios da ordem econômica, estão lá na Constituição, né, eles são, o direito do consumidor, tudo isso é estimulado, né, a livre concorrência, a livre iniciativa, ninguém falou que hora nenhuma não vai ter isso, mas, também, se a população começar a morrer disso, os comerciantes que abrirem, né, os seus estabelecimentos, não vão também ter consumidor para comprar, não, não vai ter gente para comprar, porque vai estar gente morrendo, nós estamos chegando num momento em que, acho que tem pessoas que não caíram a ficha ainda, que as prefeituras estão tendo que fazer decretos de como enterrar as pessoas, né, de como que vai ser a cerimônia de velório e de enterro, até isso, seus familiares, para quem não vê noticiário, né, ou não quer, ah, eu não quero ver notícia ruim, ninguém quer ver, mas é o que a gente está vivendo, separa uma hora do dia que seja para ver o que está acontecendo, e hoje em dia também, acho que a internet, ela vem para o bem, vem para o mal, então, no WhatsApp, o número de informações que rodam numa agilidade, muita fake news, quer dizer, na primeira semana de quando foi decretada a pandemia, né, o estado de calamidade nos estados, no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Nova Lima, as pessoas já divulgando que a cloroquina já era a cura da Covid-19, né, então, quer dizer, ah, mas tem um especialista do Albert Einstein que falou que funciona, ok, gente, está sendo testado, o mundo inteiro está fazendo pesquisa, a Anvisa já autorizou esse tipo de pesquisa científica, mas os óbitos que estão ocorrendo, eu que estou em grupo de bioética, as pessoas, ninguém está falando isso, mas o número de pessoas que estão morrendo por manejo indevido de cloroquina, porque não são pacientes, é o que a gente chama de medicamentos off-label, né, não é utilizado para esse tratamento, a cloroquina e a hidroxicloroquina, por exemplo, são medicamentos utilizados para quem tem lúpus, pacientes de malária, são comorbidades específicas, e aí sai uma notícia dessa, começa todo mundo a estocar cloroquina em casa, começa a pedir para o médico receitar, já se noticiou que o governo, né, está rechindo aí não sei quantos milhões, né, em comprimido de cloroquina, mas olha, isso está em estudo, fato é, o estudo na área da saúde tem mostrado melhoras significativas, eu não sou infectologista, não sou da área da saúde, mas eu vejo muito de... os meninos, gente do ministério, gente do ministério, gente do ministério, gente do ministério, deixa eu pular para você que a Dani, a internet dela está dando um pico, a internet deu um pico, Dani? Deu, voltou? Voltou, pode concluir o raciocínio. Ah, e eu ia falar assim, mesmo o gabinete, né, lá no ministério da saúde, as pessoas sendo favoráveis, eles estão falando também comedidamente, porque se essa vacina já tivesse sido produzida, gente, uma vacina ela não é produzida de um dia para a noite, não? A gente estima aí o que os especialistas têm falado, uma vacina amanhã, essa doença, né, da COVID... Bom, Jean, o Dani, deixa eu passar para o Jean, só acertado na sua conexão, pode ser que o cabo esteja... esteja surto. Jean, dentro disso que a doutora estava falando, a gente pensar que no Brasil 95% dos leitos estão ocupados, que nós temos o hospital, temos a estrutura, nós temos uma estrutura em Nova Lima, que é uma estrutura razoável, mas também que já está ocupada também por outro tipo de doença e que outra coisa que é interessante que você que é do gabinete de crise até salientar e uma pergunta que eu quero fazer é que a gente tem outros atendimentos também, a pessoa não vai estar só com o problema de COVID, não, ela vai estar com o problema de genitia, vai estar com o problema de coração, ela vai ter outros problemas neurológicos e tal. Então, cada pessoa que esteja cometida com uma doença, aí você chega no hospital com uma pessoa cardíaca, por exemplo, com problema cardíaco, ela não vai poder ser atendida porque tem alguém lá que por algum motivo ou outro, por uma responsabilidade de alguém, que saiu, foi para uma balada, foi para uma, como diz a Dani, juntou a turma e foi ouvir uma live de sertanejo ou qualquer outro tipo de música e pegou o COVID. Ela vai para lá, ela mais 50 pessoas, 40 pessoas e vai ocupar lugar de pessoas que vão precisar de usar o leito também, né, 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 com outras patologias. Exatamente, a doutora disse aqui, não é médica, pode fazer lá uma inscrição CRM, vai fazer uma prova, só vai passar de primeira, viu? Está bem, está bem atualizada mesmo aí, pode fazer lá que vai sair o nosso certificado, com certeza. A questão é o seguinte, Betão, isso, as doenças não param, né, quando eu falo 10 leitos de CTI, Nova Lima ainda tem, pelo SUS, que eu digo, leitos de CTIs do SUS, Nova Lima ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, Nova Lima está até acima do que é recomendado, né, porque, é, nós, esses 10 leitos atendem as 94 mil, 96 mil habitantes que nós temos. O hospital, ele está preparado para, caso tenha necessidade, de crescer um pouco essa quantidade desses leitos. Uma coisa que, como eu volto a afirmar, é, a questão dos equipamentos tem faltado no mercado e não tem perspectiva de um breve espaço de tempo de conseguir. Não adianta você ter o espaço e o principal equipamento para o combate aí, para poder, ajudar a pessoa sobreviver do Covid é o respirador, o respirador mecânico. E, como eu disse, o que que vai acontecer? Sendo bem, não é, sem alarmismo nem nada. O que acontece nesses casos é que é a situação, com certeza, a parte mais difícil de um médico, talvez a decisão mais complicada de um médico. é quem vai lutar para sobreviver. E ele vai ter que decidir. Porque uma vez que você, se você tiver uma demanda para 30, 40 pessoas precisando de CTI, precisando de respirador, você tem 10, 12, 13 ou 14. quem são essas pessoas que vão ocupar, ainda como você bem disse. Não é só o Covid. As outras pessoas já estão usando lá o CTI por outras doenças. Então, por isso que é importante, qual que é a diferença? que o Covid, a gente tem como achatar a curva. Covid, a gente tem como se isolar, seguir os protocolos de saúde que ajudam no combate, higienização, álcool 70%, álcool gel, máscaras, porque as outras doenças ela não te avisa. Uma pessoa, ele, por mais que faça exame regularmente, em caso de um infarto, em caso de outras doenças, com AVC, de outras doenças, ela chega de uma hora para outra. Esse, a gente pelo menos está tendo a oportunidade de a gente diminuir essa curva, achatar essa curva e alongar esse período aí que as pessoas possam possivelmente ser infectadas. E volto a dizer para vocês, eu falo a vocês, todas as pessoas que estão nos assistindo, as que irão nos assistir posteriormente, a Prefeitura, graças a Deus, está numa situação boa para poder fazer esse enfrentamento, porque não existe recurso do governo federal, não existe recurso do governo estadual, não recebemos nada ainda e são estruturas que são, é muito caro para você montar essa estrutura, só para vocês terem uma ideia, nós já vacinamos em casa quase 11 mil pessoas, por que a gente está vacinando em casa? que é mais gente, é mais pessoas que foram contratadas, mais pessoas para estarem trabalhando, estrutura, justamente, estão sendo vacinadas em casa para evitar que a pessoa saia na rua. Montamos um drive-thru recentemente na Avenida Agora, tivemos quase mil pessoas passando lá no carro, bacana, não sai nem do carro, vai lá, foram vacinadas e pronto. Então, assim, eu acho que aqui em Nova Lima nós temos que, uma particularidade, outra particularidade, eu falei de várias aqui já, aqui muito extenso, territorialmente muito extenso, né? Se você for analisar, nós temos duas vezes mais do território que BH, território que BH tem. E muitas pessoas viajam, muitas pessoas viajam a trabalho, viajam a lazer, principalmente na região dos condomínios, no Vila da Serra, muitas pessoas de Nova Lima, da sede de Nova Lima, que trabalham nessas regiões. Então, assim, a quantidade de casos confirmados, volto a dizer, os casos confirmados foram aqueles que foram testados e que são pouquíssimos os casos testados. E nós estamos aí liderando, né? Um ranking que a gente não gostaria de estar, liderando aí o ranking a cidades de até 100 mil habitantes. E aí, Betão, sendo bem prático, bem objetivo, é dizer para a pessoa o seguinte, olha, não pense ela que ela tem um plano de saúde, que ela vai conseguir chegar no Mater Dei, no Biocor, no Vila da Serra, no Felício Roxo, independente do hospital que vai ter disponibilidade para ela do leito, também lá não. Porque no momento desse, independente se a pessoa tiver plano de saúde ou não, no caso de um pico, no caso de uma evolução drástica aí, aonde que tiver lei disponível, sendo particular, o SUS, o Gameleiro, onde é que o hospital de campanha, se acorre, onde é que tiver vaga, as pessoas serão encaixadas. O que nós temos que fazer nesse momento é não sermos contaminados num curto espaço de tempo muitas pessoas. Isso é a missão de cada um de nós. Tânia, a gente vai para a parte final do programa. Como é que você imagina, qual seria o principal desafio, principalmente da telemedicina e disso tudo que a gente está vivendo, assim, pelo lado do médico, do direito médico, dessas concepções todas que você já presenciou e nessa novidade que a gente está vivendo com o Covid-19, com o coronavírus, você imagina um desafio grande que a gente está vivendo. Está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Bom, realmente, o mundo já está mudando com a Covid-19 e depois disso, até mesmo, as relações humanas, as relações de trabalho, todo mundo está se adaptando a novas formas de se trabalhar, além de exercer, eu acho que o ser humano tem que fazer um exercício individual realmente de que ele, aquele que sai ali para dar uma corridinha na praça, se todo mundo pensar igual a ele, está todo mundo correndo na praça amanhã, a praça está cheia. Então, assim, além do exercício do ser humano individual, eu acho que a gente tem que pensar que todas essas relações, elas vão ser alteradas e não serão mais as mesmas. Então, quando as pessoas questionam, ah, mas eu não posso suspender um contrato de aluguel ou diminuir, ou suspender o contrato de, suspender, não, perdão, diminuir a mensalidade do meu filho, ele não está tendo aula, peraí, ele não está tendo aula ou ele está tendo a aula online agora? Então, ele não contratou aula online, mas a gente está vivendo um período excepcional. Então, será que as pessoas, elas não vão ter esse entendimento também de que nós estamos vivendo num momento em que nós também somos colaboradores, nós somos agentes também que vamos contribuir para essa sociedade amanhã? Eu falo até, eu queria dar um exemplo aqui com a fala do doutor Jean, eu estou estudando um acordo recente do Tribunal de Justiça de São Paulo em que o juiz negou a internação de um paciente com a Covid-19 porque o hospital tinha 10 leitos, havia 8 pacientes internados na UTI e ele negou a internação desse paciente porque ele, o fundamento de que esse paciente com a Covid-19, ou seja, havia 2 leitos sobrando e ele negou falando assim que ele iria contaminar os outros 8. Então, olha que momento, né? Não estou falando que a decisão está acertada nem nada, foi algo de recurso, está na segunda instância ainda para, eu estou monitorando para ver o que o tribunal vai falar, mas olha que ponto que a gente está chegando em que o juiz vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, né? Então, assim, tudo mesmo, né? Sim, exatamente. Então, tem um filme, né? A escolha de Sofia, né? Eu sugiro que todo mundo assista. A gente vai ter que escolher qual que é a vida mais importante e outra, deixar para o judiciário decidir isso e vai ter uma hora que não vai dar tempo também do judiciário manifestar em tudo. Não, a gente não pode esquecer disso. O judiciário, ele presta, né? Um serviço público para a gente, mas, nesse momento, inclusive, os prazos estão suspensos, só as medidas de urgência estão correndo e o judiciário vai precisar também de socorrer essas pessoas que, eventualmente, plano de saúde, né? Negar algum tratamento que, como a gente tem refletido aqui, não são só as pessoas contaminadas com a Covid que vão sofrer, são as pessoas também que têm outros problemas, outras doenças, né? E podem ter um acidente em casa, pode ter um infarto, né? Pode ter qualquer outra doença que necessite. As pessoas que estão fazendo a quimioterapia, né? Tratamento de câncer. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Então, acho que o maior desafio nosso é entender que o mundo está mudando, todas as relações vão ser impactadas, econômicas, trabalhistas, educacionais. E acho que, como agentes também, né? Como sujeitos de direitos e deveres, a gente tem que colaborar também, na medida do possível, claro, com o poder público, para fazer a nossa parte também, porque criticar, né? Ficar criticando também só o governo, não estou entrando na questão política da coisa, mas vamos fazer algo em prol disso. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, não fique esperando o judiciário tomar decisão para você, não fique esperando o poder público editar um decreto para falar se você pode sair ou não de casa, ou qual a penalidade. Aí as pessoas ficam assim, ah, eu não posso... Se eu sair de casa, o que o poder público vai fazer comigo? Vai me multar? Vai me mandar para casa? Isso não é nem para se discutir, porque o poder público podia estar tomando outras medidas e não ficar tendo que fazer um decreto, que é mais do que óbvio, nesse momento, que as pessoas precisam ficar em casa. E se alguém aqui não é especialista em economia, em estatística, evitar de ficar passando notícias que não são sérias e que contaminam para o lado ruim a sociedade. Então, vamos passar informações boas? Vamos sim, mas com credibilidade, para que a gente possa achar um meio termo aí, uma forma de poder agradar a todos, porque é muito difícil, mas a gente contornar, acho que esse momento prioritário agora é a saúde e, de uma certa forma, depois tentar adequar a questão econômica, porque, aí puxando até para Belo Horizonte, porque eu moro aqui, o prefeito de BH falou, eu prefiro perder, ele fez uma equiparação, não lembro o valor, mas ele falou, eu prefiro ter um prejuízo significativo na economia, por exemplo, 50 mil, do que enterrar 50 mil pessoas. Então, a gente tem que pensar nesse momento agora, é o momento da gente fazer escolhas também, e optar por saúde e economia, essa decisão, isso é uma balança que tem que ser pesada. Se já tivesse a solução para isso, já tinha aparecido a solução. não é à toa que todo momento surgem conflitos sobre isso, mas nesse momento agora, a prioridade é a saúde. Então, eu acho que o desafio é esse, a gente entender que as relações são novas agora e vai ser um mundo pós-Covid-19, em todos os aspectos, e a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo, a um novo mundo que também, daqui um mês, dois meses, três meses, seja lá quando for essa quarentena, entre aspas, acabar, as pessoas vão continuar ainda tendo que ter cuidado com desinfetar os materiais, sair de máscaras, ir para os trabalhos com cautela, as questões higiênicas, isso vai ter que continuar, talvez, não, talvez na proporção que esteja hoje, mas isso não pode ser afrouxado de uma hora para a outra, porque não vai resolver o problema também, até realmente se buscar uma cura efetiva, uma vacina, realmente em que as pessoas possam se beneficiar disso, é o que eu penso. Jean, além dos desafios, nós, eu tenho, a gente que é de Nova Lima também, a gente pensa nessa escolha de Sofia, essa é a última pergunta que eu queria te fazer, e também deixar esse desafio para você falar, mas, pedir para a comunidade, para as pessoas ficarem em casa, é exatamente para a gente não ter que fazer esse tipo de escolha, quem vai viver e quem vai morrer, o México não tem que fazer isso, não é, Jean? Essa é a nossa missão, o nosso desafio, como eu disse no início, eu queria deixar um, já estamos chegando ao final, não é? Isso. Eu queria dizer o seguinte, doutor, eu bem disse aí, não se trata essa situação agora, não se deve fazer política, na saúde, nunca, saúde e desenvolvimento social, não são áreas, educação, não são áreas para se fazer política, a gente tem visto em todos os cantos do país, Nova Lima não é diferente, pessoas tentando se apropriar através de fake news, ou se através de informações que não são verdadeiras, pensando em política, queria dizer o seguinte, população tem que ficar atenta, atenta em que? nas redes sociais oficiais, população tem que entender que acima de decreto, é a vida de cada um que está em jogo, isso é fato, a gente tem visto pessoas de 38 anos sem comorbidade, pessoas de 44 anos sem comorbidade, pessoas de 50, não existe, o vírus é muito novo, foi 31 de dezembro, parece o primeiro caso lá na China, né? 31 de dezembro, as pessoas ainda, tudo muito novo, não sabe se está tendo mutação, se está tendo, o fato é, não existe uma regra que fala o seguinte, só pessoas com comorbidade, só pessoas acima de 60 anos, acima de 70, não, a predominância são nessas pessoas, mas esse vírus tem atacado e tem cometido a vida de muitas pessoas sem comorbidade também, então assim, quando você está à frente de um gabinete de crise como esse, você está à frente da Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda, comunicação com cada secretário participando, estando na linha de decisão também, o prefeito, né? Liderando o que é a responsabilidade de cada município, a autoridade máxima de cada município é o prefeito, mas de nada adianta, de nada se resolve se não tiver o apoio da população, nada, tudo é em vão, qualquer CACOR, qualquer quantidade de leitos que, porventura, as cidades possam conseguir montar, se não tiver o apoio do cidadão, a conscientização de cada pessoa e a gente não conseguir achatar essa curva e evitar esse pico, não existe estrutura no mundo, Estados Unidos, a gente tem assistido mortos de acima de 2 mil pessoas por dia, país de primeiro mundo, do país que não falta recurso, não falta praticamente nada, tem visto essa tragédia acontecer. Então, assim, o que eu posso afirmar para vocês, enquanto coordenador do gabinete de crise, que tudo aquilo que está ao alcance do poder público, nós temos feito, por exemplo, tem visto iniciativas de pessoas aí com cestas básicas, uma série de coisas, é louvável essa, a população se organizando para isso, tal e tudo, mas, assim, qualquer pessoa que tiver informação de qualquer vizinho, parente, amigo, não importa, que tiver uma situação, passando por uma situação dessa, é só procurar um CRAS, a prefeitura está em condição de atender, tem atendido rapidamente nesses auxílios, não é para fazer política, não se deve fazer política nisso, é realidade que tem acontecido, pessoas perdendo emprego, pessoas que eram, são autônomas, prestador de serviço, não tem conseguido fazer atividade delas, o vendedor de churrasquinho, de cachorro quente, enfim, as pessoas que organizam, que fazem festas, aí tem, eu vou elencar, não são várias pessoas, o que eu posso afirmar, é que se procurar, de maneira correta, o lugar certo, essa pessoa, mesmo que provisoriamente, não estou garantindo, não estou falando que a prefeitura, vai ter condição de atender, essa prefeitura, essa pessoa adiaterna, mas, neste momento agora, que a pessoa está passando por isso, a prefeitura tem a obrigação, e tem a condição de atender, então, volto a repetir, procure os CRAS, que nos bairros, os CRAS estão, todos os bairros de Nova Lima, tem um CRAS, nós vamos atender, as pessoas que estão com sintoma, de covid, alguma coisa assim, ligue antes, no Alô Saúde, antes de se deslocar, para a unidade médica, não vamos, de cara, sentir alguma coisa, vamos para a unidade médica, não, ligue no Alô Saúde, vamos esclarecer, tirar as dúvidas primeiro, aí sim, vai ser orientado, a procurar a unidade médica, se for alguma coisa, que, mais simples, ou um outro tipo, que dê para ir na unidade de saúde, que é a unidade básica de saúde, que são as UBS, vá na unidade básica, mais próxima, e volto a dizer, pessoal, volto a dizer, é importante, dizer para todo mundo, e a doutora, como bem disse lá, o Calil, citou hoje, que ele prefere ter 10 mil, perder 10 mil empregos, do que se enterrar 50 mil mortos, né, eu não vou dizer dessa forma, o que eu vou dizer, é que a economia, a própria prefeitura, tem, tinha uma arrecadação estimada, segundo o nosso orçamento, para o mês de abril, algo próximo de 60 milhões de reais, neste mês de abril, nós não vamos arrecadar 20 milhões, a gente sabe, que para que se forneça o serviço, preste o serviço, a prefeitura também precisa de arrecadação, só que a economia, que é o pós-covid, vai ter esse problema, mas é um problema que nós vamos ter que enfrentar junto também, já estamos enfrentando junto, agora, nesse momento, é a questão, vocês estão citando no filme, a escolha de Sofia, neste momento, quem vai estar lá, sendo escolhido para viver, ou morrer, a questão é essa, será que é algum familiar, meu, seu, da doutora, será que nós vamos, é a pura realidade, nós vamos ter que chegar a esse ponto, e se continuar, da forma que está, a população, não, não toda a população, ainda bem, que a maior parte, tem seguidas orientações, mas essa, que não é a maior parte, mas é um número elevado de pessoas, se essas pessoas, não conscientizarem, esse número elevado, já é suficiente, para colapsar, as unidades de saúde, e termos que fazer, de fato, a escolha, o filme, é igual a escolha de Sofia, ou seja, que é escolher, quem vai viver, e quem vai morrer, e essa, escolha, ou é do judiciário, ou é do médico, é uma escolha, que de fato, é a pior escolha, que pode ter na vida, e a escolha, que está nas nossas mãos, é, evitar a propagação, do vírus, e evita a propagação, do vírus, com isolamento social, é isso, que nós temos que ter, como, é, no fundo, do nosso, da nossa conscientização, é falar o seguinte, olha, deixe eu policiar, a minha vida, a vida de minha família, de quem eu mais amo, e que essas pessoas, fiquem em casa, eu tenho feito isso, com os meus pais, com o meu sogro, na minha casa, minha esposa, tem sempre, está lá, às vezes, chorando, com falta de, ir, de ter o contato, abraço, afeto com os pais, mas assim, todos nós, estamos no momento, que tem, a gente vem oscilando, né, o morro e tudo mais, que não é fácil, não está fácil para ninguém, eu estou na prefeitura aqui agora, porque eu preciso de vir aqui, com o número de reduzido de pessoas, a gente tem feito escalonamento aqui, porque, se não, a gente precisa de comprar, a gente precisa de, resolver as questões do dia a dia, não dá, por ser por videoconferência, mas tem tomado, todas as medidas possíveis, aqui, e cabível, a partir de quinta-feira, não entra ninguém, nos prédios públicos, como também no comércio, não pode entrar sem máscara, aliás, a pessoa não pode sair de casa sem máscara, a pessoa pode sofrer multa, está previsto no código tributário, o comerciante, que atender aquele comércio essencial, que deixar entrar uma pessoa sem máscara, ele poderá ter o alvaraço caçado, essas medidas, elas são necessárias, como eu disse, nem seria, como se diz assim, seria necessário, ter que fazer um decreto dessa forma, como a doutora bem disse, não, se formos olhar, amplamente, como está divulgado, as pessoas estão cientes, de tudo que tem ocorrido, não seria, mas, é feito justamente, para ter uma forma legal, de agirmos, e coibirmos essas situações, que é onde as pessoas possam não estar cumprindo, então, Betão, muito obrigado, pela oportunidade, doutora, muito obrigado, um prazer em conhecer a doutora Daniela, nós continuaremos aqui, de plantão, de plantão, dioturnamente, hoje ainda, eu tenho uma ou duas videoconferências aqui, para justamente tratarmos todos os dias, a gente faz um balanço do dia, de ver aquilo que nós conseguimos avançar, se tem, surgiu alguma coisa nova no mercado aí, e o Covid veio, é uma coisa ele é, é democrático, ele não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe classe social, primeiro ministro de país sendo infectados, agora o governador do Rio também fez o pronunciamento, que está com o Covid-19, ou seja, ele está aí, não importa quem é a pessoa, o que faz, quanto ganha, o que importa, é que a pessoa tenha, siga os protocolos, e evite o contágio. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, para quem não entendeu, para quem ainda não assistiu, para quem não entendeu, o que é a escolha de Sofia, é escolha mesmo, quem vai viver e quem vai morrer, é só procurar a história da Itália aí, recente que aconteceu aí, que vocês vão saber o que é escolher, os meses tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Dona Daniela, um grande abraço, muito obrigado, Jean, muito obrigado também, chegamos ao final do Cultura Geral, um grande abraço, Alessandro, passei uns 10 minutinhos aí, isso não me xinga não, um grande abraço, e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral, um beijo. Cultura Geral, apoio, UNI-BH, o futuro acontece no seu tempo, provas agendadas 2020, inscreva-se, Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados em Minas Gerais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Legenda Adriana Zanotto